Olá pessoal meu nome é Duvão Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal hoje trouxe para vocês mais um produto sensacional sabe que que é isso pessoal é um relógio espião bom as primeiras impressões são que legal olha o que eu sei dele é que ele tem wi-fi ele tem visão noturna marca o relógio claro ele é um relógio mesmo né tem bateria interna então você não precisa ficar com ele na tomada e ele assim é bem compacto para você colocar na frente da sua TV é na cabeceira da sua cama e colocar em lugares que você quer pegar a pessoa no flagra praticamente imperceptível não tem como você achar que a câmera tá é super super compacta muito bonita vamos então para um box e vamos lá temos aqui a câmera né E aí e ela vem com manual e a aula deixa aqui do lado ela ela também vem com um cabo cabo de carregamento né tipo USB né deixa aqui do lado e aqui é e a câmera vamos pegá-la aqui a caixinha vem com uma outra embalagem nossa a primeira impressão aqui ela é muito bem acabada é muito bonita mesmo e parece um material eu acho bem bem bonito fica bem bacana aí na cabeceira da sua cama ou na frente do da sua televisão aqui aqui atrás a gente tem é a USB né para o carregamento vamos ver o que a gente tem aqui bom então aqui atrás a gente tem as baterias né que são recarregáveis aqui a gente tem um slot a gente tem um slot de cartão de memória micro sd temos aqui o botão on off um off aqui bem pequenininho aqui ó e aqui o o carregamento e aqui a gente também tem um botão de reset legal e vamos colocar o cabo de carregamento aqui e vamos ligar o equipamento e vamos eles aqui então aqui aparece o relógio né bem bonito é bem bonito mesmo bem bonito de verdade me surpreendeu aqui a gente tem um cartão de memória né como eu já falei e vamos as configurações e a primeira coisa que você deve fazer é baixar o aplicativo chamado no que quem e depois de instalado a gente vai abrir e fazer a configuração e em seguida você vem aqui na parte de internet e tenta localizar o aparelho aqui geralmente é esses números aqui f7 6031 é um código mais ou menos assim você aperta nele e espera conectar como fosse uma conexão de wi-fi e ele vai falar que tá conectado porém sem acesso à internet correto você volta no aplicativo que você instalou chamado look can certo e vai perguntar que automaticamente se você quer conectar o aparelho na internet da sua casa para você conseguir visualizar a câmera de qualquer lugar do mundo vamos lá mas como a gente tá conectando aqui ponto a ponto não é necessário fazer isso agora tá ok eu vou cancelar aqui ele tá dizendo que a câmera já está online então eu aperto aqui certo e aperto cancela e automaticamente ele vai abrir a câmera já aqui ó em tempo real ó 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 legal se você quiser você pode escutar o áudio também você aperta aqui no é no alto-falante você vai escutar deixa eu mudar ele aqui tá bom e você pode gravar também no seu celular a configuração é muito simples e vou retornar a gente visualizar a câmera mais uma vez então aqui tá o relógio tá ele quando você faz a conexão é via wi-fi ele já acerta o horário do relógio para você continuar carregando você pode deixar ele fechado um cabinho aqui atrás e aí você pode usar ele ligado direto na tomada para ele ficar aí ligado 24 horas indetermináveis né ah um detalhe que eu não podia deixar passar se você verificar ele aqui dentro do espelhado ele tem uns leds quer dizer que ele grava também no escuro não pode esquecer esse detalhe é muito importante vamos às considerações finais isso é a minha opinião claro deixa opinião de vocês aqui logo abaixo que vocês acham também a minha impressão assim vendo o vídeo depois dela gravada é que realmente a imagem é boa ela é tem full hd tem uma ótima resolução você consegue ver o rosto da pessoa com muita facilidade eu também gostei da gravação de som ela tem uma captação de áudio muito boa muito ok não é perfeita é assim você consegue ouvir o som com clareza é bem legal para adquirir este e outros produtos basta entrar no link que tá logo aqui abaixo na descrição do vídeo não se esqueça de curtir se inscrever e comentar aqui ó logo abaixo no nosso vídeo valeu para adquirir esse e outros produtos olha minha baba onde foi